Eu considero essa iniciativa de a gente elaborar uma carta para os candidatos nessas eleições de 2023 muito, muito importante. Nós temos aqui hoje arquitetos do Brasil todo que vivem realidades bastante diversas, que têm um conhecimento profundo sobre as cidades, sobre como é que mora a sociedade brasileira. E nós estamos diante de um conjunto, nós temos hoje mais de 2 mil arquitetos no Brasil, entre arquitetos e arquitetas, a maior parte arquitetas, que tem muito a contribuir para resolver um problema gravíssimo na nossa sociedade. Na verdade, a desigualdade urbana, a desigualdade na moradia, nas condições de moradia, nas condições de saneamento, nas condições de transporte, nas condições gerais de saúde ligada à condição de moradia, meio ambiente, isso tudo divide a sociedade brasileira. Há uma desigualdade profunda em relação às condições de vida urbana, e os arquitetos e arquitetas têm muito a contribuir sobre isso. Por isso, essa iniciativa hoje de nós estarmos aqui, numa reunião nacional, discutindo propostas, sugestões de políticas públicas para os candidatos, ela é muito relevante.